O que é o São Paulo do Brasil? Não, a Amazônia eu não lembro, mas tinha gente de muito longe, assim. E é impressionante como São Paulo consegue reunir essa diversidade, e diversidade igual à criatividade. Criatividade igual a coisas novas, a novos olhares, a novos produtos audiovisuais, novas histórias. Então, São Paulo te permite isso. Então, eu acho que São Paulo é competitivo, tem essa diversidade. Agora, o fato de ser mulher aqui... Como São Paulo tem essa ideia de ser um lugar mais liberto, não é que a gente tenha mais abertura, mas a gente consegue se impor melhor aqui, porque é muito mais difícil você chegar no interiorzão e querer mudar alguma coisa do que chegar em São Paulo e querer mudar alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem uma vantagem nesse sentido. E o que eu vejo é que as mulheres que estão aqui em São Paulo também são de outras cidades e de outros estados. Então, é fácil você juntar, porque está todo mundo meio sozinho, vamos dizer assim. Cada um é de um canto, a família às vezes está longe. Então, é uma oportunidade de a gente se fortalecer. E, lógico, os eventos de audiovisual ainda você vai dar para contar às mulheres, entendeu? Só que a nova geração de homens já não tem mais esse preconceito. Não sei se não tem, aí vocês talvez possam me responder. Mas o que eu vejo é que eles não têm dificuldade de aceitar as coisas como elas deveriam ser. Enquanto que os que já estão no mercado há 10 anos, 8 anos ou mais, aí já tem essa cultura um pouco mais machista. São Paulo é a oportunidade de... Você tem mais espaço para ser mulher e ser cineasta e fazer o que você quiser, mas você vai ter que ter autoconfiança. Vai ter que chegar para o... Rapaz, vamos conversar, rapaz. Ó, eu estou aqui, eu sou profissional, você também é profissional, eu tenho essa função aqui, você tem essa função. Você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar junto? Ah, você não sabe nada. Então, você faz o teu, eu faço o meu e acabou. E não ter medo de... Às vezes você tem que ceder, às vezes ele vai ter que ceder. Eu fiz um trabalho com uma pessoa que... Ele viu que eu tinha um certo brilho de alguma forma, que eu poderia conduzir, gerenciar. Durante o trabalho inteiro, ele não me agradeceu uma vez pelo meu trabalho. Agradeceu a todos os outros rapazes. Eu só tinha o de mulher. Nenhum. Patrícia mandou benzão, muito obrigado. Nada. O que vai acontecer? Eu nunca vou indicar esse cara para nada. Nunca vou querer trabalhar com ele. E no dia que eu estiver num projeto, eu jamais vou chamar ele. Quem perdeu foi ele, não fui eu. Entendeu? O fato de o cara valorizar você ou não, sinceramente, não muda nada na sua vida. Ele que perde. Porque se ele tivesse te elogiado e tratado bem, ele poderia ganhar uma parceira de produção audiovisual. Se ele está cagando e andando para você, perdeu uma parceira. Porque você vai continuar. Entendeu? Então, não liga para esse machismo. Eu lido com machismo, assim... E as mulheres que eu converso, que também se impõem um pouco mais no set, é assim, a gente vai por bem. A gente é legal. A gente é mais compreensiva, vai conversar. Se não quer, meu amigo, você que está perdendo, não é a gente. Entendeu? Então é isso.